Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artes em Madeiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou Orlando Castro, aqui do estado do Amazonas. E no vídeo de hoje eu estarei atendendo o pedido da minha amiga, a Rose Bianchini. Ela me desafiou a fazer um pavão de madeira e nesse vídeo estarei cumprindo, fazendo aí o pavão para a minha amiga. Espero corresponder aí com a expectativa dela. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, então, ver o vídeo. Solta a vinheta! Artes em Madeiras, meu amigo. Adoro. Ele trabalha muito bem, faz uns trabalhos muito show. Gosto muito do trabalho dele. Desafiei ele já para fazer até um pavão. Vamos ver se ele vai fazer esse pavão? Vou fazer sim, Rose. Será um prazer aí fazer o pavão de madeira. Tá bom? Então vamos lá, vamos me acompanhar fazendo aí o pavão. E, pois é, pessoal, peço que vocês assistam aí o vídeo até o final, tá bom? Você que ainda não se inscreveu aí no canal Artes em Madeira, se inscreva aí, tá bom? Deixe seu like, comente, compartilhe. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto